Falar desse projeto para mim é muito especial, eu estou muito, muito feliz com tudo que está acontecendo, com toda a produção do disco e com todo o trabalho que a agência 316 tem feito. Eu confesso que eles me surpreenderam com tanta qualidade e excelência em tudo. O projeto da Sara foi bem desafiador para a agência, primeiro porque chegou em uma tela em branco. O CD não tem título, diferente de alguns outros. A diversidade que ela queria buscar nesse projeto, ao mesmo tempo que isso nos dava uma liberdade criativa, também é um desafio atingir a expectativa que ela tinha nesse CD. Nós oramos por cada etapa desse projeto e não foi diferente com as fotos, que eu tive a alegria de fotografar com o Cauã do Studio Car, que em parceria com a agência 316 conseguiram traduzir todas as minhas expectativas de uma forma visual. Bom, como todo criativo eu queria conhecer a Sara para poder criar algo com fundamento realmente. Então, a primeira vez que nós sentamos na agência, ela começou a falar, eu falei, pô, ela tem bastante personalidade. E daí ela mostrando o projeto, eu falei, é pronto, agora fechou. É uma marca de personalidade, é um logo forte, algo que fosse marcante realmente. E numa segunda etapa, eu fui pesquisar o nome dela para saber significados, para termos um conceito e eu vi que Sara significa filha do rei. Para fechar todo esse contexto, nós criamos uma marca cheia de balanço e com uma coroa para concretizar e para manter esse reinado do som que ela tem. A primeira direção que a gente captou para a criação dessa identidade principal foi de utilizar menos técnicas e recursos digitais. A gente queria trazer muito a questão das cores, algo mais natural, textura, objetos que fossem mais sinônimos daquilo que a música dela é. Uma essência mais alegre, algo mais despojado também. Esse CD é multi, esse CD é diversificado, esse CD é diferente e a gente acha que o projeto chegou lá. E era exatamente isso que eu queria, algo que fosse diferente, que fosse bem original, que me definisse, que fosse bem a minha cara. E vocês vão poder conferir agora.